Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá para o segundo vídeo da saga Procurando uma casa para alugar aqui em Curitiba. Hoje eu trago mais uma vez a minha ajudante, Laís. Filha dela? Todo mundo já sabe, mas enfim. Como é que tem alguém novo? Alguém cai de fora da pedra? É verdade. Então, essa aqui é a minha filha, a minha princesa, Laís. Tem o canal dela, Laís Conectada. Estou convidando vocês, sim, para irem lá. O link está aqui abaixo, no box de descrição. Nós fomos lá, né, Laís, na segunda casa. E hoje nós viemos mostrar para vocês que casa é essa. É uma que... É a casa número 2, que apostou a casa número 1. Isso, exatamente. Já tem vídeo aí anterior com a casa número 1. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer saber sobre imóveis aqui para alugar, valores, localização... Aprender algumas coisas. É, aprender algumas coisas sobre as taxas. Que taxas são essas que são cobradas junto no aluguel? Já tem um vídeo lá. Mas hoje nós vamos falar da casa número 2, que teoricamente custaria 1.400. Será que é 1.400 mesmo? Sílvia está maravilhosa, né, Laís? Então, nós vamos passar agora para o vídeo da casa. Mas antes, eu vou chamar a vinheta. E durante isso e enquanto isso, você já se inscreve. Ative o sininho. Deixa o seu like, tá bom? Agora sim, sem mais delongas, vamos participar do conteúdo desse vídeo. Vamos chamar a vinheta. Vem cá, vinheta. Uhul, vinheta. Ai, que coisa linda. A gente tá aqui, meu amor. Essa casa também é no estilo vila. Como vocês podem ver, na mesma propriedade, olha, tem mais de uma casa. Ela também tem um portão automático. Cada morador tem o seu próprio controle. E a casa que nós vamos ver hoje é essa aqui. A garagem super espaçosa dá espaço até para três carros. E olha, dessa vez, o carro fica, pelo menos um fica coberto. Já é uma grande vantagem. Vamos entrando aqui. Essa é a sala. Tem uma bela luminária aqui. Uma sala bem espaçosa. Dobrando à direita, nós temos um lavabo. Cozinha bem ampla. Já tem um armário aqui, ó. E outro aqui. Aqui a gente sai para a lavanderia. Aqui já tem o tanque. E aqui bota a máquina. E aqui tem uma boa área externa também. Churrasqueira. Aqui é o corredor que leva lá da rua. Para o quintal. Agora nós vamos subir. Vamos subir. Escada bem bonitinha também. Com corrimão seguro. Aqui, à direita, tem um quarto pequeno, mas é um quarto solteiro. São os dois do mesmo tamanho. Claro. Aqui. Um banheiro social. O banheiro social. Um banheiro social. Com outro quarto. Que é suíte. Esse aqui é o quarto da suíte. Viu, falou? Quarto da suíte. Ou melhor, banheiro da suíte. Muito bonito também. Sem chuveiro. Normal. Todo bonitinho. Temos mais um quarto aqui. Bem bonitinho também. Luminária. E vamos ver agora a sacada. do quarto de casal da suíte. Sinceramente, eu achei que ela é a força maior. Pelas fotos, parecia que ela era bem maior. O barão. A doutora metina. Ai, gostei demais. Até o acabamento dessa casa tá melhor. Muito melhor. O banheiro tá ótimo. O banheiro tá ótimo. Já tá, o banheiro não. Ah, é. Tá, agora dá. Dá. Não dá, não? Aqui, eu gosto. Eu gosto. O banheiro. O banheiro. O banheiro. Ops. 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 É. Aqui, olha. Um lugarzinho maravilhinho para as minhas suculentas. Uuuuh. A barometer o corpo. É bem grato, né? Vamos ver aqui. Essa sala é bem mais fácil do que hoje, sem dúvidas. A vispa. Essa sala é bem maior do que a outra também. É a segunda casa de hoje. O que vocês acharam? Qual vocês preferem? A de 1600 ou a de 1400? É a segunda casa de hoje. É a segunda casa de hoje. É a segunda casa de hoje.